Com a Prefeitura nas ruas, o trabalho não para. Bias do bairro Grande Vitória, que estavam em condições críticas, já estão recebendo plano de obras de verão. Máquinas e homens trabalham em diversas frentes, em serviços essenciais de infraestrutura, que inclui também a instalação de lâmpadas de LED, que duram mais e consomem menos energia. Prefeitura nas ruas, onde tem trabalho de resultado. Prefeitura de Manaus. Prefeitura de Manaus.